Música Música O bairro Três Vendas Está longe de ter um trânsito tranquilo Por aqui são centenas de veículos Circulando todos os dias O que exige muita paciência E atenção dos motoristas Mas esse fluxo todo Poderia estar facilitado Há pelo menos um mês Isso porque as obras de quase 360 mil reais Da rua Júlio Trombini Que é a principal ligação com a rua Itália No centro da cidade Já estão prontas há tempos Mas ainda com acesso interditado Situação que faz com que os motoristas Precisem continuar utilizando A Avenida José Oscar Salazar E aí o congestionamento é inevitável Em nossa última reportagem No dia 14 deste mês A Secretaria de Obras deu o prazo De no máximo 10 dias Para liberar o trajeto aos motoristas Mas parece que isso não vai ser possível Hoje, ao ser questionado Novamente sobre o assunto O secretário Vinícius Anzileiro Disse que até quarta-feira As placas devem estar todas prontas E depois precisam ser instaladas Somente após isso É que o trânsito será liberado Desta vez o prazo ficou para o sábado Mas segundo o próprio secretário Isso só vai acontecer Se tudo ocorrer dentro do esperado Música 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 Música